O Mariachi tá aqui. Vem cá, Mariachi, passa. Vem cá, bonitinho, filho. Só um minuto. Você vai me zoar, filho. Só um minuto. A jaqueta eu vou com ela aí. Pode colocar os óculos aí. Tranquilo. Tá. O Mariachi tá aqui, você vem na loja. Obrigado, Mariachi. Olhou forte, filho. Obrigado. Tava precisando de inundação. Caiu numa piscina de radiação, né? Bacana. Pode clarear a tela de volta aí. É o seguinte, filhos. Motosprint, hoje o vídeo é comparativo. Porque eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida. E o Arthur, vem cá, Arthur, por favor. Arthur, filho querido que acompanha, vai fazer uma viagem pro Chihuahua a fim do ano. Tá me motivando a entrar nesse mundo das trevas. Porque é um destino que você sai e não sabe como é que vai chegar lá. E tem que ter peça reserva. Uma série de coisas, mas eu acho que eu vou me animar. E aí, assim, ele tava vendo a Sandy 3. E, pô, eu acredito que tá aumentando cada vez mais isso. O público quer fazer a Sandy. Sai hoje, quarta-feira, e não sei quando que eu volto. E vamos descobrir o mundo. E, assim, a gente pegou duas jaquetas. A Sandy 3, que era aquele que ele viu que gostou. E a Off-Track. Porque, se você tivesse amanhã na Holanda, exemplo. A etiqueta, se você pegar, é a mesma coisa. As duas têm a mesma proposta. Só que elas têm coisas diferentes entre uma e outra. Lógico, cada modelo vai ter a sua... O seu kitutizinho, o seu mimo, né? Mas, se você pensa, por exemplo. Ele falou que atacando é mais calorzão, não é? Calor. Calor. Bastante calor. Dependendo da... Tem época ou... Não, porque eu nunca fui. Então, eu tô pegando pra ele que já foi. Foi em Teneré 250. É. Eu fui em começo de janeiro. Bastante calor. 42 graus na sombra e 47 no sol. No inverno, deve pegar umas temperaturas aí mais baixas. Principalmente atravessando a cordilheira. Temperatura negativa. Entendi. Aí, já pro chual, a pegada já é outra. No caminho, calor, passando pro deserto. Aí, quando chega na Patagônia Chilena, ele descendo até o chual, frio. Tá. E depois a gente vai... Pô, daqui dois anos você vai fazer um pirulito. Aí, a gente vai lá fazer um machuquicho. O Dervo falou que vai comigo. Pô, eu acho que... Piro, peru... Pirolito, perulito. Mas, é o seguinte. Aí, meu, falando com ele, a gente foi provando, eu fui vendo. Falei, meu, vai ter diferença. E eu quero tirar essa diferença pra você e falar das duas jaquetas. Tá? Então, você quer ficar comigo direto no vídeo? Ou você quer ficar... Não, eu vou sentar ali e vou assistir você que manja. Aí, eu vou assistir o review de camarote. Mas aí, fica bonito o vídeo. Tá bom. Não, eu vou estragar o vídeo. Não, fica tranquilo. Fica só. Dá licença aí. Você fica à vontade. Você pediu licença lá? Pediu pro pessoal. Dá licença aí. Dá licença pro Arthur sair um minutinho. É o seguinte, Pérez. Ó. Se liga. Obrigado, viu, filho? Ó. Você viu uma ideia muito boa hoje, viu, filho? Obrigado. Ó. É o seguinte, ó. Essa aqui é a Off Track. Essa aqui é a Sandy 3, certo? Eu vou deixar aí embaixo na descrição. Você sabe o que é a descrição, Arthur? Você consegue... É a parte de baixo do vídeo ali, né? Porque tem muita gente que não enxerga lá. Eu queria saber se é possível. Você enxerga? Não, é tranquilo, é tranquilo. Ótimo. Obrigado. Então, é o seguinte. Lá tá o review isolado das duas. Porque lá você vai ver mais característica pontual, enfim. Aqui, eu quero dar uma superficial, mas que seja importante pro teu uso, tá? Então, se você, como eu falei, olhar as duas, a proposta é a mesma. Só que se você analisar com carinho, tem alguma diferença. Eu vou provar, claro. Mas, primeira diferença. A Off Track, a cintura é mais alta que a Sandy 3. Então, se você é um cara que fica mais engomado na moto e quando sente e a jaqueta fica incomodando, essa jaqueta vai ficar mais legal pra você porque a cintura é mais alta, mas ela não deixa de ser uma parca atrás e o bolso fazer o mesmo detalhe cobrindo a calça. Outro detalhe falando aqui atrás é que você vai ver que o refletivo dessa jaqueta aqui é mais do que essa aqui. Essa aqui até tem a sugestão de usar com o colete. Você vê que ela já vem preparada pro colete. Essa aqui não. Justamente porque a parte de refletivo é grande dessa jaqueta. Então, essa jaqueta é uma jaqueta que dá maior visibilidade numa situação de pouca... Eu falei visibilidade? Pouca visibilidade, então. Pouca luz. Pouca luz. Pouca luz. Obrigado, Arthur. Outro ponto, senhores. Por algum motivo, e é óbvio, o bolso dessa aqui é perfuradinho porque nenhum dos dois é impermeável na parte de trás. Só que esse aqui é perfuradinho. Esse aqui, ele é perfurado também porque o poliéster tem invasão de água. Só que esse aqui vai secar muito mais rápido que esse aqui. E consecutivamente essa jaqueta fica mais leve que essa aqui. Porque essa parte aqui, ó, também você tem uma passagem... É um trabalho como se fosse o interno do macacão. Claro que tem uma outra trama mais resistente, caso você for ao solo. Mas é como se fosse o interno. Porque a parte interna do macacão é justamente pra circular bem lá o ar e te dar um conforto térmico. Então, essa jaqueta aqui, por exemplo... Vou deixar essa aqui um minuto aqui. Essa jaqueta, você vê que essa parte aqui, ó... Quando você abrir aqui o zíper aqui, não é um bolso, é a ventilação, tá? Quando você abrir aqui essa parte, ela vai trabalhar bem o ar e vai sair por aqui e vai circular na jaqueta inteira. Porque aqui também na lateral da manga, ela tem o... A parte de zíper usando como ventilação, tá? O ajuste dela... Que surra que eu tô levando aqui, filha. Mas é que é um braço... Ó, é a parte de ventilação, tá? O ajuste dela é feito aqui nessa cinta, no botão e nesse velcro aqui. Então, quando você abrir toda, ela areja muito bem. Só que ela vai estar sempre arejando. Tá? Aí essa aqui, já não. Então, por exemplo... Aí essa aqui. Se você é um cara mais alto, talvez você se sinta mais feliz com essa, porque essa aqui é um pouco maior. E essa aqui, num frio, ela é toda fechada. Então, aquela também tem a parte térmica, é hidratex, impermeável. Essa aqui também é. Só que aí, você vendo aqui essa parte da trama, ela é bem mais fechada. Então, num friozão, acredito que essa aqui vai ser mais luxo e confortável do que aquela lá. E essa aqui, você tem que abrir aqui também, ó. A parte de ventilação, nas costas também, ó. Tá vendo? Você tem que abrir aqui a parte das costas, a parte do peitoral, a lateral também por zíper pra ventilar, ó. Tá vendo? Pra você poder ter esse conforto. E aquela lá já é direto. Ela vai fazer isso pra você. Só que aí, a gente pensando no chili, chihuahua, tal, não sei o que. Se pegar um friozão, fechou tudo aqui. Talvez essa aqui, acredito eu, que vai ser mais gostosa pro frio, tá? E aqui na parte da manga, ó, aquela lá tem um detalhe que fecha totalmente. Essa aqui já é aberta, ó, tá? Então aqui, essa ventilação, ela não vai ser tão gostosa quanto aquela. Porque se você pegar alguma parte de chuva, tal, vai molhar aqui interno todinho. Aquela já é mais fechada. Então aqui são duas características que, se você não olhar no detalhe da jaqueta, você mesmo, você, de repente, olhando pelo site ou por foto, não vai perceber, tá? Então aqui são propostas iguais, porém essa aqui eu acredito mais voltada pra um friozão e essa aqui mais voltada pra um calor, tá? Principalmente pra parte de ventilação seja direta na jaqueta. Mas, ó, você consegue também regular aqui, tá vendo? Eu vou colocar as duas, apesar de ter feito o review, pra vocês verem como é que fica no corpo, tá? Eu corto agora e volto com ela vestido. Vamos colocar primeiro a off-track, essa aqui. Tá, mano, fica mais legal. Porque olha aqui, ó, tá vendo? Ela é como se fosse uma jaqueta de... Foi, urbana, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu te falar, a abertura de zip é o detalhe, ó, fecha até o final, tá vendo? E o que que é isso aqui? Isso aqui é uma redinha. Então, pô, insetos, né? Cactos, outras coisas que podem vir, aquelas que você deixar abertas aqui, ele pode entrar aqui, conversar com você durante toda a viagem. E aí quando você tira a jaqueta, ela tinha uma largatixa lá dentro, morta. Aqui não. Não vai entrar a largatixa. O que que tem lá? Escorpião tem, né? Dá uns escorpiãozinhos loucos. Espero não encontrar, acho que tem. Se encontrar, manda uma fotinho. Ó, então aqui, ó, tá a parte de refletivo, os dois bolsos da frente impermeável, tá? Ó, ajuste aqui, o tesão dessas jaquetas aqui, e esse ajuste é pensado porque o velcro, o velcro depois de um tempo, ele vai ficando meio esgrugs, né? Aqui não. Sempre o mesmo estilo. Ó, porra, eu tava regulando com você de fora, dentro, vestido é muito mais fácil, velho. Puta, é outra, outra, por fora é bem mais difícil. Dentro é, puxou aqui e soltou ali. Ó, então essa aqui é a off-track. Mais curtinha aqui, mais ventilada. Se você pegar a parte de calor, você não vai precisar se preocupar que ela já tá ventilando pra você. E vamos pra Sandy 3, então. Agora. E veste animal, né? É. Não, veste, meu, do caraco, né? Não tem aquela que você se sente estranho ali, que você põe e tipo, caralho. Caimento, mano, emenergia do Zenha com Crawford, com Armani, com Boticabana, com Buxfield, com Harris, com Richards, com, que mais? Fala mais aqui. Com VR. Ricardo Almeida. Ricardo Almeida. Por isso aí. É só caimento lúxico pra você. Ó, e a parte da Hidratex aqui também, ó, é um trabalho diferente da trama também. Acho que ficou baixo, né? Ó, tá? Ela é mais elástica. Vamos colocar sempre areia 3. Areia 3, irmão. Areia 3. Dá pra ver já a diferença no corpo, né? Dá. Ó. Ó, tá vendo que aqui a parte de zíper é aberta, ó? Tem a... A membrana, mas ela é aberta. Olha, ó. Aí, que sim, ó. Ventilação luxo. Aqui também. Então, pra você ter uma ideia aí das duas jaquetas. Como vai ficar. É. Aqui também, ó. Dá pra ver que passa? As duas são P. O S. Do small. Tá bom, filhos? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que te ajude aí. E já sabe. Vai pegar um... Um friozão? S. 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 Vai pegar um médio? Vai de off-track. O que eu gostei mais? Eu prefiro off-track pro meu tamanho. E o Arthur pegou a S. S. Então, é assim. A vida é assim. Por isso que o gosto é igual vídeo. Cada um tem o seu. Tá bom? Filhos, um beijo. O link tá aqui embaixo dos dois reviews. Os telefones aqui também. É nóis. E agora do próximo. Au! Quer dar tchau? Vem dar, tchau. Vem dar tchau. Valeu, obrigado, filho. É nóis, é nóis.